E durante o depoimento de Sérgio Moro, um manifestante agrediu o repórter cinematográfico da RIC TV, afiliada da Record TV no Paraná. O homem segurava uma bandeira do Brasil e tentou derrubar a câmera do repórter cinematográfico da RIC TV, Robson Silva. Ele foi contido por jornalistas e policiais militares que faziam a segurança no local. O manifestante acompanhava um grupo que protestava a favor do presidente Jair Bolsonaro.